Aí, quem sabe, sabe que maré a turba é um perigo. Cara, olha os caras treinando contra o Ezequiel, velho. O Bêro mandou que a gente vai ficar recuado pra eles treinarem a Ezequiel. Olha o Ezequiel, vai vir. Olha lá, olha lá, é verdade, é humilde, é humilde, é humilde, tá aí, tá aí, ó. Ó, executou, executou, executou e vem o Ezequiel, ó. Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachão com 37, guys. A Imperial jogou pela primeira vez de forma oficial e foi contra a equipe da Laudo, Laudo e Amigos. É uma equipe profissional, porém o RMR funciona dessa maneira. Pra quem não sabe, RMR é Major, rapaziada. Não, não é Major, mas é o caminho pro Major. E hoje a Imperial vai jogar quatro partidas e ela tem obrigação de ganhar essas quatro partidas. Ela jogou a primeira, a segunda. A terceira, nesse exato momento, tá ganhando de nove a três. Contra o time Imits, a primeira equipe de pessoas realmente boas, né, antes disso, tava com o Badaras. Vamos ver aí no que vai dar, tem outros times ainda participando que podem cruzar aí com a Imperial. Mas, acho que tudo vai dar bom, então eu vou mostrar os melhores momentos. Na real, vou mostrar round por round. Essa é a primeira partida, desse zero, fácil. Mas é uma partida que ficará marcada, porque é a primeira partida da Imperial. É a partida oficial, safe. Só aquilo rapidão, pô, se você puder, se inscreva aí no canal. Tenho um sonho de bater um milhão de inscritos. Pra quem tá assistindo o vídeo, a inscrição é muito simples. É só dar um clique. Pronto, se inscreveu. Pra mim, esse clique faz toda a diferença. Não faz a boa pra nós. Agradeço. CSGO.net. O melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Na hora de você postar, utilize o cupom EMERALDE e ganhe 40% de bônus. Além disso, você participa do meu sorteio exclusivo. E esse mês, rapaziada. Skins do Fallen, Butterfly Comissão Web, Fire Serping, Tilovinha. Fora outras várias facas, CSGO.net. O link do site tá na descrição. Vol.emeralde frente formulário. Que também tá na descrição. 10skins.com.br. O melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avaliado. Começou Imperial e Launto e amigos fazendo história. Imperial Vendivine, Fermonster, Boltalha, Fênix, LNTC e ele. Professor Girafahlen. Êêêêêêêê. Brasil Brasil. E o Launto e amigos vem de Redzica, SBB, Ritsu Yaga. O Aspratales, Rafa e ele, O Launto. 4 kg do Boltalha. Aqui acabou. E desespero. Mas tá aí, né? Senhoras e Senhores, 1x0. Até o momento Ó, eles não mataram Por que que falam que tá menos um? É que ele caiu, acho E ele voltou quando já tinha dado o RR final Ué, eles falaram que são do chat, Apocão Porra, eles não querem o bem, nosso Porra, 16x0 Todo mundo do de lá, 0x16, mancha Ó lá Existe, pera lá Cara, eu acho que aqui foi o jogo que acabou mais rápido Que foi aquele momento que ele falou assim Somos do chat, né? Acabou ali, né? Exato Acabou ali, velho Agora esse pista do Boltz aí foi lindo, foi maravilhoso E, mano, conhecendo a peça aí Isso que é uma coisa que o Boltz adora é, velho Bater em Nilba, viu, viu, mano? Então já pode esperar aí Provavelmente 30 kills pro Boltz aí Tá vindo, velho No final das contas, aqui não mudou nada, então, né? O fato de ter mais de 256 times Porque a primeira rodada foi W.O. para os dois A Imperial hoje tem que vencer 4 partidas E amanhã, uma partida MD1 e uma MD3 Ficou a mesma coisa que vocês estavam falando hoje, não era? Exato Aí Ó, smokezinha Ó, smokezinha Esse é o EZEC Esse é o EZEC, que isso? Ó lá Primeiro aquilo É do Rafa Rafa Hum, que isso? Que... Calma, calma com o professor Ó, não tão deixando o professor clicar, velho O professor ainda... Ué 3x2, perigoso Os dois presos na areia O Boltalho é ratão, né, velho? Olha aí, ó Ele não pegou a K, velho O Bolt não pegou a K, velho Provavelmente comemorando esse roundaço Contra o Laundo e a Américos, velho E aí o Laundo puxou a visão É pra parar tudo O Laundo puxou a visão Eu vou no cockpit do Laundo, velho Eu vou no cockpit do Laundo Porra, o cara... Já foi o Laundo, já foi o Laundo E o name do time é Laundo e Américos E o nick dele é Laundo deles Olha, imagina a festa Amanhã, porra, que pena que amanhã não tem aula, né, velho? Porra, velho Tiveram a honra, velho Queria eu montar um time e jogar com os caras, velho Não é? Imagina nós aqui, velho Com maldense, desmentindo, velho Porra, eu que pareço que eu ia perder todo mundo, velho Só o Boots, só o Boots, como é que ele gosta, mano Tem como parar o Boots, não, Tigrão Ele adora isso, velho Agora, mano Temos, então, os números finais Foram 284 times, correto? Respect for South America, hein, mano É... Se você parar e você pensar, Europa, esse... E aí, nessa loteria, Laundo e Amigos venceram aí, velho Quem vai tomar um espanco do The Last Dance? Um chacalaca, porcão Quando ele vira a tabela, né? Um chacalaca e o Michel falando The Last Dance Vai ser Bind aqui do canal, velho Eu só olho o Boots 16 barra zero Cara... Eu tô falando que tá vindo 30 aí, Gal Ele adora isso No... No... Encontro, não era? Era no... Na estreia, né? Na estreia, no lançamento do MIBR Eu joguei um mix lá Que aí envolvia o Boots, o Tarik, o Stewie E meio que, naquele dia, os caras juntaram e falaram assim Tipo, o Stewie e o Tarik falaram Boots is the best pug player of the world Hum, uma flashzinha O Liminha já sofreu com ele, né? No Twitch Rivals, né, Limas? Né? Né, Botão? Né? Leãozão Olha o Vini Cara, e detalhe O Vini não tá mais na B? É isso mesmo? Aqui o Botão, ele tá solo Ou o Javales com o The Tactic Não, mas pelo que a gente viu aí Acompanhando os mix É o Fer e o Boots, a B Tá aí Às vezes o Fallen indo pra lá Que alto Você sabe que eu acho que faz sentido O Vini ser o homem de segurança da areia, velho? Eu não sei Mas olhando o Vini eu gosto da ideia Pô, força pro Laudo, né? Será que o Laudo não vai pegar uma kill, velho? Hum, já foi taxado aí Ele tem que pegar, Gal, senão o sonho dele vira pesadelo, né? Toda vez que ele vai querer contar essa história E aí vai vir aquele amigo Que nem joga Vai falar Ah, aquele jogo que tu não matou ninguém? Né? Então assim, vamos torcer Eu quero que o Laudo possa contar essa história pro resto da vida dele E a cada ano que passa ele vai aumentando Igual o meu X1 com o Nico Daqui uns anos eu vou ter ganhado o X1 Não vou falar que não foi 6 ou 4 Entendeu? Então vamos torcer E os caras conseguem matar uma vez cada um, tá ligado? Tipo, uma vez o Fallen Uma vez o Fer Pra eles poderem falar que matou uma vez Tipo, sabe? Pô, eu joguei Pode Né? É, pô Ia ser da hora, velho Fica um 5 barra 16 Honesto Perte de 16 a 0 Mas conseguiu matar uma vez cada um, velho Só que eu acho que isso aqui tá bem longe de acontecer, né? A tática aqui era meio eles se juntarem Pra ir todo mundo num lugar Pra pelo menos um deles pegar uma kill por round, tá ligado? Se um deles pegar uma... É, tipo, eles tem que fazer uma estratégia Pra eles conseguirem pegar uma kill no round Aí, tipo, quem pegar já vira a entre Pra fazer a boa pro próximo Porra, aí sim Porra, é oito rounds, garotinho Eles pegaram duas kills, velho Duas kills, velho Duas kills em oito rounds, velho Você pensando em operar, velho Esse bicho não tá conseguindo nem chegar Nem assistência tá tendo, rei Olha lá Agora tem muita gente que começou a acompanhar a CS faz pouco tempo aí Tá nesse oba-oba Não tá entendendo bem por que o do oba-oba Então, inclusive, vocês convocaram uma extra O time do Fallen é isso aí mesmo, viu? Porque, mano, eles tão jogando contra o Laundo e amigos Fazendo double HE É Mano, tem que respeitar É o meu bando Smoke, Michel na deda Isso é verdade, velho Isso é verdade, velho Mas isso é uma qualidade da hora, mano Olha o Fer Quase, quase que o Red Zika Pega a killzinha dele, hein, velho Essa é a primeira do Red Zika, velho Vai ter a chance, hein, Laundo? De dar uma zinha pro Laundo, hein, mano? Olha lá Olha lá Eu vou no cockpit do Laundo Vamos lá, olha Ele não avança, pô Opa, acertou Valeu Valeu, valeu Pô, o nome do time deles é W7M, minha Pocão É meio, né, hipocrisia os caras pedirem respeito, né? Eu só falei o nome do time deles, mesmo Caramba, os caras tiveram que fazer eco, né, velho 9x0 os caras têm que fazer eco, velho O loss bonus dos caras tá 8 mil Mas é 10x0 Pô, tem uma pergunta técnica importante, velho Esse jogo, ele computa pras suas estatísticas pessoais do HLTV? Não, porque não tem no HLTV, mano Nossa, velho Caramba, velho Que disciplina tática, hein Já ia ter time que estaria ruxando, velho Mas eu acho que isso é até uma parada boa, velho Porque, tipo assim É meio que qual é o tom e qual é o clima que você coloca Porque com todo respeito ao Laundo e amigos Porra, o Imperial podia jogar, sei lá, só de Eagle O que que ia ganhar Mas o que que acontece? Literizou um jogo, mas aí no próximo jogo Pode ser uma parada séria E aí eles já estão num clima que não tá o profissional, tá ligado? Tipo assim, aqui é um rolê que ficava uns treinos muito bons Mas o Apocão marcava uns treinos badaras E você lembra quando a gente instaurou isso, Apocão? Pô, outro time que veio treinar O é treino badaras, vamos ganhar de 30x0, velho Exatamente, aí a gente tentava fazer todos os mapas do treino 30x0 E teve dia que a gente conseguiu, vamos falar que é Fic Nenhum treino na história nunca foi 30x0, Gal Mas se é Fic Apocão Não, foi, foi, Michel, juro Já teve, já teve Velho, velho E mano, eu vou te falar um negócio Quando eu era do G3X, mas aí tipo, era um timezinho muito mais Só cara, imagina você ir treinar e jogar 3 mapas e não fazer nenhum rápido Eu treinava pro GC ontem, como é que foi? Pô, foi da hora 90x0 Como é que foi? Foi 90x0 pros caras Mas o Rafa já dá pra ver que ele tem uma certa estirpe já No jogador do Aspratales Tag conhecida, né, mano? Sim Não, e o Rafa já tem duas balas da hora pro movie dele, viu? Sim Ele deu uma de Eagle e uma de AK bonita, velho Ó lá, ó, é agora Eeeeeee Opa Mas é o mesmo que já matou O meu Ritsu, velho O Ritsu, velho Nossa, eles vão terminar tipo 3 barra 16 falando Ah, porque vocês são muito ruim, não dá pra jogar com vocês não, velho É Imperial contra o Catadão do Piru, mano Caramba, velho, esse jogo É jogo Olha É jogo Falem MDU Porra, Lando, sem maldade, bicho Se tu não matar nesse jogo aqui, é brincadeira, hein, Lando Pô, quero ver o ADR da rapaziada, velho O ADR Tem um com 7 de ADR 7 Você não estaria pegando o Kill Sabe por que eu tô falando que é difícil? Porque a Imperial tá jogando de um jeito Ó, agora o Boltz avançou Mas já vai, Boltz De novo pro Red Zika A Imperial tá jogando de um jeito que eles não tão dando Ah, o Red Zika é novo É o primeiro É o primeiro É o primeiro do Red Zika A Imperial, ela não tá dando aquela Kill fácil Vacilando Sério mesmo Podia deixar, né, velho Podia, velho Olha aí, ó É jogo da velha Faça a sua festa É lá, olha lá É graça É graça Olha lá, ó Eu deixei no Laundo Eu deixei no Laundo Eu tenho certeza Eu quero ser um palhaço Se ele não pegar uma Kill nesse round Com essa P90 Olha lá, ó Ó Ele vai solar o Fênix Ele tem uma movimentação, né Vocês estão no cockpit dele? Sim Olha lá Olha lá Olha lá Caramba, ele meteu o fake, né Olha lá, tá esperando o avanço Olha lá Vai, ai Ih, e, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Se ruxar todo mundo Eles pegam uma Kill a Pocão Todo round, tá ligado? Se ruxar todo mundo Ih, olha lá, olha lá Olha lá É a Tática, é a Tática, é a Tática Kill É a Tática da Kill Olha lá É a do, é a do Device Que o cara vai flechando 10 vezes pro... Isso aí é Tática de Mejo Esqueceram que o Pedro tá avançado Olha lá Olha lá Olha lá Matou Caramba, falta o SBB, Londa Esse jogo, então, tá, 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 tá seis, então Tá seis Aí Olho neles, hein Quem, quem sabe, sabe Que Maré e a Turba é um perigo Cara, olha os caras treinando contra o Ezequio, velho Pedro mandou que a gente vai ficar recuado pra eles treinarem a Ezequio Agora o Ezequio vai vir Olá, olá, verdade Meu Mild Ô Mild, tá aí, tá aí, ó Ó, executou 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 E vem esse aí aqui, ó Bracinho Vai, Laudo É agora, Laudo Ó Fidiu a perfeitinha Hum Aí, é o Fênix na areia que você gostou, tigrão Três dip e dois tapetes Hum Deu muito certo Hum Uma aqui, Laudo Nossa Ué Vai B Tem que ser B, tem que ser B Vai B, vai B Pelo Laudo Pelo Laudo Pelo Laudo Pelo Laudo Pelo Laudo Ó o Fênix, ele passou O Fênix falou e falou, calma Eu marutei Nossa, mas aí já Não, aí tá lastro, velho Ah, não, não Aí tá lastro Botaram fogo neles, botaram fogo neles Botaram fogo neles Botaram fogo neles Botaram fogo neles, velho Nossa, vamos operar Vamos Humilt Humilt Vamos 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 Brasil Aí B Vamos canal dom r r r Legenda Adriana Zanotto